Deus Maravilhoso Deus Maravilhoso Deus Maravilhoso Ele já fez até o mar se separar Já fez azeite da viúva aumentar Já fez gigante conhecer o seu poder E aprender seu nome santo e respeitar Ele já fez até a jumenta falar Até o corpo seu próprio é de alimentar Quando ele opera ele é mesmo desse jeito E pega o homem fraco cheio de defeito E faz um vaso preparado pra usar Mas que Deus maravilhoso é esse nosso Se sou com ele tudo eu venço, tudo eu posso Não tem barreira que fique na minha frente Se esse Deus está presente eu vou lutando e vou vencendo Mas que Deus maravilhoso é esse nosso Que sempre chegue e traz vitória pro seu povo Quem serve a ele tem vitória garantida Com ele na minha vida estou seguro Eu tô com tudo Quem serve a ele tem vitória garantida Com ele na minha vida estou seguro Eu tô com tudo Eu tô com tudo Eu tô com tudo Legenda Adriana Zanotto